Bom dia! Hoje a gente vai fazer a dieta da bolacha de água e sal. Eu espero muito que vocês gostem, vocês me pediram, então eu vim testar pra vocês aí por 24 horas. E vem comigo pra mais um vídeo. Deixa eu mostrar como que tá minha barriga pra vocês hoje. Eu decidi que amanhã, quando eu for mostrar pra vocês ou depois, eu vou colocar o mesmo short. Porque às vezes a gente bota o short muito apertado ou muito folgado e acaba dando diferença, visivelmente. Mas tá assim. Lembrando que eu tenho 1,53m, pra quem sempre pergunta, eu sou bem baixinha. E estou em busca de perder essa parte aqui, essas gordurinhas, que é o que mais me incomoda no meu corpo hoje. A bolacha de água e sal que eu escolhi, essa aqui, pra mim, é a melhor da Vitarela, porque ela é muito crocante. Tem aquelas outras, né, Fortaleza, outras marcas, mas eu prefiro essa aqui. Como vocês viram aí, coloquei um cafezinho pra passar. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link onde eu peguei essa dieta. É permitido, além de água e café sem açúcar, é permitido o creme crack, lógico, né, que é a dieta da bolacha água e sal. Banana e maçã. Só isso por 24 horas. Esse vai ser meu café da manhã, 4 bolachinhas de água e sal com um cafezinho preto. Aí daqui 1 hora, mais ou menos, no intervalo das refeições, entre a refeição e outra, eu vou comer ou meia maçã ou meia banana, mas eu vou mostrando pra vocês. Isso é o que está sendo recomendado lá no site. Depois das refeições principais, você comeu meia maçã ou meia banana, não tô tirando a minha cabeça. Pra deixar registrado aqui, antes do almoço, comer meia banana. Pro almoço, eu vou comer só duas bolachinhas mesmo, porque tô sem fome por causa da banana. No intervalo do almoço, eu vou comer a outra metade da banana que eu comi mais cedo. Lanchinho da tarde, três bolachinhas e o cafezinho preto. Vou comer a metade de uma maçã agora e vou confessar pra vocês que tô morrendo de fome, dor de cabeça, me sentindo meio fraca, então cuidado. Eu achei, sendo bem sincera, que essa dieta seria mais fácil, mas tô achando um pouquinho difícil. Só pra dizer que eu não aguento mais comer creme crack na minha vida. Bom dia, olha só como que tá a barriga. Eu achei que deu uma diminuída. De lado, dá pra perceber mais, ó. Tão vendo? Vamos ver então na balança, né, quanto que eu perdi. E daqui, só finalizar esse vídeo com vocês. Passei um produtinho aqui no cabelo, então ignorem que tá bem oleoso mesmo, pra lavar agora. E como vocês viram aí, né, perdi 400 gramas. Pode pra alguns parecer pouco, mas eu achei assim, que eu perdi aonde eu deveria perder mesmo, que é na barriga. Eu senti uma diferença. Vocês sabem que quando eu não sinto, eu falo a verdade pra vocês. Se eu achei fraco, se eu achei que não funcionou. Então, achei que apesar de eu perder 400 gramas, perdi de uma forma legal. Então, super aprovo essa dieta, achei bacana. Se vocês forem fazer, forem testar, deixa aqui nos comentários quanto que você perdeu. Se você sentiu diferença, se você gostou. Deixe também mais sugestões desse tipo de dietinha aí, diferente, pra eu testar aqui no canal. E é isso, gente. Se vocês ainda não curtiram, deixa o seu like aí antes de ir embora, pra ajudar com o crescimento do canal. Se você for novo, aproveita e já se inscreve, que tem muita dieta bacana por aqui. E se quiser ficar mais pertinho de mim, aproveita e me segue lá no meu Instagram, tá bom? Um super beijo, fiquem todos com Deus. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!